Música Bom pessoal, estamos aqui na BR-C16 chegando em Juquiá Hoje eu vou filmar pra vocês aí, em timelapse A estrada entre Juquiá e Itapiraí, tá bom? Então, fica aí com vocês aí o vídeo, tá bom? Vamos que vamos, hein? Música 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 Bom pessoal, estamos aqui na cabeça da anta, como vocês já apreciaram aí Música 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 do que há Itapiraí e timelapse, ou timelapse né, no inglês mais, acho que mais correto, podem ver aqui que é um lugar que todo mundo para para dar uma descansada e vim te dar as fotos, a família está descendo para o litoral ou subindo, sei lá, foi todo mundo tomar um golinho da água ali, eu particularmente trago algumas garrafas de água mineral vazia no caminhão, ou melhor, vou juntando conforme vai comprando a água, para levar, que a água daqui ela tem um pH, é uma água boa né, eu acho que tem um pH alto, porque ela é uma água que você sente mais ela na hora que você toma, tá bom pessoal, aí fica aí com o resto da viagem, tá bom, aos amigos que não curtem o vídeo acelerado, vou deixar o link aí, dessa viagem que eu já, vários links né, desse trecho aqui, é para vocês, quem não assistiu, quiser assistir, relembrar, assistir, quem não assistiu, assiste aí, deixe o seu like, tá bom, e para quem gosta, deixa o like aí também, tá bom pessoal, peço aí que se inscreva no canal, e vamos que vamos aí, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.